Quem foi que falou pra vocês? Com a camisa da seleção Representa seu candidato e tudo que ele fez A samboleira guerreira respeita a nossa bandeira Copa nós ganhamos 5 e logo mais sobe em passeio E a tia da rua de cima Liga a tela na esquina Botequinho, Lota, Brasil, Jogue Só vai soltar o beat quando nós vamos chegar pra cima Não quero ver cadáver, não quero ver coração Eeeh E aí DJ Não vou te arrastar Não vou me dar uma boa Vai, 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 vai Ei, 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 ei É no reggae ou não é feliz Tem que dizer o ar vai matar, vai morrer Vai morrer ou vai matar É no reggae ou não é feliz Tem que dizer o ar vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ou, 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 ou Ou, 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 ou Ae, 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 toda vez que eu paro e penso e eu sinto quanto eu sobreviro Mas cê tá ligado que quando o beat vai batendo eu não sinto como que eu deslize E falaram que quebra o cadáver, não tem problema, por isso eu faço sem proposta Que batalha de rima, falam que é ruim e eu, então pra nós é só paz e amor E pra todas as quebradas, quem cola pra ver pra nossa caminhada Mas cê tá ligado, se desmerecendo a minha compra ao contrário E nunca, não vai dar nada por isso, que eu vou voltando, eu vou me inspirando E vou fazendo o que eu posso, e se eu puder vou pedir ajuda pro senhor E hoje eu rezo meu pai nosso, mas é parceiro, você tá ligado que eu sou ligeiro Isso não é tudo nosso, e por isso somente o degalo é 30 segundos, eu sei Por isso que as vezes paro, eu errei, mas independente do que aconteça Eu mantenho minha cabeça erguida, porque eu abalei E se eles querem me abalar, manda bala pra tentar Que eles não conseguem nem se quiser, por isso que eu já vim pra te amassar Não, tranquilo, o rap é só o talento Cê já tá morta, foi amassada por dentro Independente, você é Nutella Você é Nicole ou eu, o magrão, usando a roupa das branquelas Vai pra bom amigo, a rua é diferente Cê pode crer amiga, parceiro, eu entro na mente Então olha essa gente, aqui é sua cidade Pois é o reggae beat, a minha modalidade Então eu vou na pista, tranquilidade eu vou Batida bem sufando, da sonora eu vou no flow Cê fica vendo a viu, eu faço o meu apelo Que é mais do que é cabelo, o nego é coração de gelo E o nosso coração de gelo, da minha dona Vera O rap bom amigo, cê mentiu, não foi sincera Nunca foi sincera, eu sou selvagem, eu sou pantera Assim o coração de gelo, da meu copo que já era É isso mesmo família, cês ouviram aí As imas, vamos votar pra um só, vamos ser justos Barulho pra um só, não gostou, palminha Da forma que aconteceu Atenção, atenção a votação Barulho para as imas de Nicole É isso mesmo, computado Diferentemente barulho para as imas de Naui Pela plateia Naui, jurados em 3, 2, 1 Naui, 1 a 0, mas tudo que vai Vá, Vá, Vá Jogava pro alto, jogava pro alto E aí, Zona Elenche E aí, tá querendo, e aí, Corinthians Jogava pro alto, aí, quebraram E aí, Zona Elenche E aí, cara 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 Eu vou além, com, flow de Eminem Conheço a Nicole, parceiro, só que a Kidman Entendeu, parceiro, que eu vou? Já no improvisado, tipo no filme O Outro Do Freestyle, seu filme é queimado Cê pode crer esse machine, eu sou a range Cê tá ligado, Nicola, Nicolas Cage Rima boa agora, parceiro de outro mundo Nicolas Cage, que pilota nos 30 segundos Então já para, então Que o bagulho é muito louco Cê pipoca na minha frente Com meu rap, que é pipoco Então, nego, filma, tá filmado Cê tá ligado, amigo Tipo no travesseiro aconchegado Me sinto simples E a simplicidade pra mim é tudo Cê tá ligado É flow, é o meu conteúdo Como o Oxi disse Na batida por um triz Oxi, olha só Essa mina é uma mera aprendiz Minha rima é diferente Não é pra tô, não é para atriz Cê tá ligado É chupa de rima, eu sou chafariz Na batida, então, tranquilo Você já invade Vou ver da Nicole Aquele som do recade Então bota meu som no story E marca Nicole Bals A batalha da leste A Nicole que toma um pau Aê, 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 aê Aê, mas cê sabe que eu faço minha rima agora Você entra em coma Não sou a Nicole Kid Minha Nicole boa dona Aê, por isso que agora eu desisto Duro, vinte e segundo Piloto, roto, dez bate no muro Aê, não adianta você vim tentar É um filme que cê quer estrelar Só quem tem uma série Um seriado ou arrombado Eu sou o Júlio do seu sonho Fecha os olhos que eu sempre vou falar Aê, por isso que agora eu tô fazendo Cê viu como que esse é meu argumento Falou que eu sou meu aprendiz Você já aprendeu Então sai fora, Maí Que já deu seu tempo Eu vou mostrando como que se constrói uma rima E cê viu como rimando Cê não entende O ataque se arrumou E na resposta eu peguei e aluguei sua mente Aê, não foi todo mundo Então, ó, quando for terceiro tem que ser anualidade Entendeu? Todo mundo de uma vez só Não foi dessa forma Então vamos puxar pra votação, certo? O que começou foi na Ui Eu comecei Barulho pra um só Quem não gostou, Palmeira Daquele jeito Máximo respeito, certo? Barulho pra quem gostou Nós imagina a Ui Diferentemente Barulho pra quem gostou Nós imagina a Ui Cole Então, e ai desse lado aí Já não vão para o alto aí Já não vão para o alto aí Aqui começa, aqui começa É bate-nota, 4, 2, 2, 3 4, 2, 2, 3 4, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 4 yes, yes, yes Amém Cês caralho, cês caralho, cês caralho, bobô, bobô Quer me alugar, mas minha mente não é apartamento Gelo cê vai enxugar, que improvisação da seu departamento Minha rima é diferente, tá ligado que ela não é a tua, ela já atua Tô no domínio, não é condomínio, meu rap raciocínio aprende na rua Pera que então são oito, essa mina agora vai na sessão E cê tá ligado, ela tá ansiosa, voltou um ar no seu pulmão Dá pra cara de debochada, dá rima a sua situação Amigo não e não aposeta, e cê devolve o zão do magrão Pera que tá ligado, eu vou te batendo, por isso na vada Cheguei e bota o meu papel, falou que você era um coração Vigila aqui nessa batalha, só falo que tá dentro do chanelhão E cê tá ligado, meu coração do magrão, tá ligado que ideia feia E aí na uí, vê se faz o meu favor, rebota Devolve a mim, meu cão, cê pergode, gente alheia Ha, ha, cê falou que faltou ar e agora é quatro Mas isso é dois, cê fica um fato, por isso tua derrota Eu vou pegar e pôr um fato, mas aí é cuzão Rafa não entendeu, por isso que agora Vou fazer minha essa trajetória Só que hoje você vai tomar uma sorra pintada Que vai ficar na cara dentro da toma e embora Tá ligado, você caguejou a sua rima não é top Pega o meu coração na sua mão Pra cê ver que quer cursar hip hop Desse jeito eu tô no livro Cê quer falar da vida alheia Não e cê era ponto de equilíbrio, amigo Isso é coisa feia Cê não sei aqui é você, por isso que eu mando o meu improvisado Cê tomou rima e viu que tá perdendo Por isso na base cê tá desequilibrado E não adianta, parceiro Por isso que sua cabeça aqui nas lancha Não tá loucando, você tá tirando Mas hoje, parceiro, cê corre na franja A gente desequilibrado, amigo Eu tô equilibrado hoje aqui em Sampa Na uizera eu tô equilibrista Rindo em cima da corda bamba E na corda que não é lá bamba Amigo, isso é palco de artista Não tô desequilibrado, esse é meu gingado Eu tô com o flow de capoeirista A gente tá ligado, a gente tá ouço Mas só no acudado, o cê concorda é que eles pegam a porta e saem o seu pescoço Tá ligado, cê não furos o que? Faz o minha rima que nós é o trem Você tá pedindo que nós rima bem Cudado pra nós te forçarem também Muitos tentaram botar a corda no meu pescoço Eu faço um apelo Virei resistência, virei poesia Trouxe meias cordas no meu cabelo Tá ligado, é desse jeito No rap eu vou falar que eu sou filho de Rasta Parai Não é pela saco que vai me parar Eu não quero me te parar Mas cê tá ligado que cê é um cusão Fizeram botar a corda no meu pescoço Eu peguei a corda e pus no meu violão Cê tá ligado, cusão Por isso que agora nós chega aqui na rua Coloca a corda no meu violão E naquela noite vida foi em dia pra rua É isso mesmo, vamos pra votação Rápido e rastando da forma que aconteceu O som vai passar, certo? Não gostou? Já sabe, não é quebrada Palminha, respeito Aê, barulho pra um só Barulho pra quem gostou das imagina Ui Diferentemente, barulho pra nós imagina Nicole Vamos para os jurados em 3, 2, 1 Não ir para a próxima fase Muito barulho para Nicole Obrigado